Música Projeto perfuração posto mina feito camaus e município Covalime Parado Projeto perfuração posto mina feito camaus e município Covalime Parado Projeto perfuração posto mina feito camaus e município Covalime Parado Projeto perfuração posto da camaus e município Covalime Parado Projeto perfuranção posto ferramenta e município Covalime Parado Então, o fato de isso é que o senhor não estávamos fazendo isso. Ele não esteja com pressão, mas não estávamos fazendo isso. Também, nós temos que fazer isso. Eu preciso fazer isso com os dois pessoas. Os técnicos especializados. Porém, nós temos que a perfuração continua, que é a perfuração vertical e a perfura bala. E a perfuração horizontal. Para tudo, não é? Bele capta, não é? Recurso, só tudo, não é? Que dizia, raioca. Filomeno, já tudo tem perfuração e reposto feito com mais esperado, mas vai perfuração mina e reposto de liurai. Continua lá o toona tarjeto na companhia Carac, tampa resultado laboratório, já tudo positivo. Ia liurai, não é? Perfuração todo no target, metro de ruida atos nem nulo. O resultado, ame considera o resultado dia, mais ve resultado específico, e dane, a MPM depois, a autorização para a tua atoa, não é? Mais ve, indicação que o laboratório foi, a, e a fatirua, né, hôto, foi resultado o resultado dia, não é? Catac, ame lato o target, não é? E baseia o target, ane, se rengela estudo, a, o laboratório, ane, estudo laboratório, ane, maitiona, a, até, te, catac, ia, perspetiva dia. Tire, plano, ia semanouin companhia Timur Resource, sehalautam perfuração poso mina lefaek, nebe, ia, are, la, barai, suai, munisipiu, kovalimanian. Total orçamentu, nebe, magas, taba perfuração poso mina, ia, feto, komaus, nolirai, nomas perfuração mina, sirai, nebe, ma, companhia, ne, sehalo, ia, futuru, hamutuk basic, tokon, hat, nulu, resingualu. Tire estimação, hoje se companhia poso mina feto com maus, se ia baril, tokon, hat, pontualu, no ia poso mina heroi, baril, tokon, ruan, luresinghat, pontunen. Agustin da Costa, Jemen.